Como é que tá a escola, Bijan? Ué, tá indo bem, né, Gal? É? Primeira semaninha aí. Deve tá estudando muito, né? Porque esse 5 barra 9 aí tá de brincadeira, né, Bijan? Que isso! Que isso! Caramba! Ô, Bijan, não liga pra esse cara não, velho. Ele é malvado, velho. Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Valeu, valeu! Vai fazer falta, viu, Líder? Vai fazer falta, viu, Líder? Vai, vai, vai. Valeu, Líder. Que hora que acaba, Líder? Que a gente vai estar jogando. Essa é a última do dia? Ah, mas aí vou ter que ir já direto. Ah, você vai para o porto, né? Aí, tá aí. Boa viagem, meu garotinho. Boa, boa, boa. Valeu, 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 Líder. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Cara, já saiu? Saiu, saiu. Que sorte, Líder. Ah, graças a Deus, velho. Graças a Deus, velho. E falta 20 de mim, ainda tem um atrasinho, cabia mais uma, né? É, cabia, né, velho, mas tá aí. Porra, velho. E ó, tava seis sem perder, velho. Entrou o cara, a gente perdeu, velho. E a gente quer ser amigo, eu entendo. Mas assim, a verdade tem que ser dita. O Afunda Lobby... Ele continua, cara. O Afunda Lobby, ele... Cara, tá aí, velho. Ai. Morri. Acabou as balas, p***. Muito bicho. Muito bicho. Mata ele. Porra, Gal, ah, não. Por que tu fazia isso? Nossa, cara. Como é que tu sabe isso? Faz uma parada maneira? Vamos reiniciar o que? Faz uma parada maneira. Nossa, que c***. Nossa, é maldade, né, velho? Sai da frente, p***. Que que é culpa esse, velho? Não. Bônus de sobrevivência. Eu fui nadando, hein. Pode ir, pode ir. Eu fiz a frente. Mas é uma lata... Que isso, atropelou. É um barco atropela? Que jogo é esse? Não dá pra reviver. É, Felipe. Dá pra lutear o Lima. Não sei. Lute, lute, lute. Não sei, mas eu tô luteando. Pera aí. Corrigão. Dá um perdão aí, p***. Nossa, 10 de life. Não dá um perdão aí. Vem de dar uma abordagem legal. Nada? Vem de dar uma... Joguei as abordagens. A gente ganhou uma passada e tá apresentando esse jogo agora, hein. Olha, né? Eu vou morrer, cara. Desce, desce. 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 Por que tem esse meme do que passeio? Alguém pode me ensinar? Porque várias vezes eu falo um passeio aqui na live e os caras vêm escrevendo na meu chat. Que passeio? Eu falo, passeio? O que tá tendo, porra? E aí eu já vi que é meme, porque tem hora que é vários caras escrevendo, tá ligado? Eu não sei, será que a gente fala pra ele, garotinho? Pelo amor de Deus, porque eu gosto muito de falar essa palavra. Você quer saber? Então vamos lá. Então eu vou falar passeio, aí você vai falar que passeio. Tá. Isso aqui é um passeio, Apocão. Que passeio? Passeio a bingola na sua cara. Ah, vai se ferrar. PC6! É, né? Ele não ia manter esse pace, né? Não ia manter, cara. Porque aqui você tem que, cara, você tem que ter uma certa noção. Tamo chegando, viu? Tamo chegando. Alô, retardatários. Alô, é o cara do, do cortador de grama. Já fataram o cara do cortador... Eu tava insegundo. Eu tava insegundo. Aí eu vi o cara do cortador de grama, pergunta se eu fiz a curva, ele ia. Mas aí eu me matei e fui pra sexta. Cara, eu peço até desculpa antecipadamente pela minha ignorância, né? Se isso daí for algum objeto ou imagem sagrada, né? Mas caso não seja, que logo feio pra caralho desse outro time, né, velho? Com todo o respeito, velho. Parece tudo avesso esse logo aí mesmo. Porra, não é, velho? Sem maldade mesmo, cara. Que, porra, um dos logos mais feios que eu já vi na vida, velho. É sagrado? Mas tem um... Parece que é um negócio meio maia, né? Uma pintura meio inca, aquelas coisas antigas. Ah, eu não sei o que é, não, velho. Só que aí botaram junto da carranca, botaram o chifre. Aí ficou um... Cara... Ficou um negócio sem técnica nenhuma, velho. Eu não... Ele tá mutado. Ele tá mutado. Beleza, Pocão. Ensina, ensina, Pocão. O Apocca tá mutado. O Apocca tá mutado. O Apocca tá mutado, velho. O Apocca tá mutado. É nóis, pô. Beleza. Mas o Apocca... Cuidado que o Apocca tá mutado. Acho que tem ruim. O Apocca tá mutado. O Apocca tá mutado, 2x2. Porra, velho. Impossível, cara. O Apocca... Ele não tá falando nada. Ele tá mirando o céu. Céu. Aí vai matar um. Hum... Hum... Zerou, zerou. Zerou, o Apocca tá mutado. Calma, eu tô comunicando por ele. Eu tô comunicando... Tem um embaixo, tô zoado. Tem um embaixo, um embaixo. O Apocca viu. O Apocca tá zoado. O Apocca tá mutado. O Apocca tá mutado. Tá aí. Vem daí. Mata ele, apocão. Beleza! Eu tô indo... É nóis! É nóis! Botou o botão. Ví que orra, apocão. O que aconteceu? Que good, velho. Eu acho que eu coloquei um botão pra mutar, velho. Faz sentido, velho. É, né? Não, não. Não foi bom. Não foi o meu mapa bom, não. Não, não. É, não. Isso aí é o meu mapa ruim. Não, esse mapa foi o melhor que eu já vi. tu jogar, cara. Esse mapa foi o seu, BT. Esse mapa aí. Não, tá metendo o louco. Melhor que eu já vi jogar. Cô, cansei de fazer. Tem pouco de carregando aí. Vamos parar. Cadê, Lobby? Tô criando, tô criando. Mas o BT, a gente não pega a comunicação, né? Aí é que tá. É, aí é que tá. Aí. É, todo mundo tá jogando bem, individualmente, e isso que é importante. Boa sorte, Lucky, Lucky. Boa, Lucky. Tchau, Lucky. E aí, olha o Batman aí, do Mancini, hein? Olha ele aí. Tá aí. Cara, você pode falar o que você faz da vida aí? E quando, né? Você pretende tirar um tempo pra você? Cara, eu acho que ninguém tem que esperar por isso, né? A gente, graças a Deus, tá aqui, né? Poder todo mundo fazer o que gosta. Meu, eu acho que a gente tem pouco a dizer, mas 2-0 contra a Big nem eu acreditava, mas tá aí. Agora a gente tá jogando aí contra a Astralis. Eu não dormi tanta coisa hoje, mas tava assistindo o jogo à noite. E aí dentro do grupo, a gente vive, né? Então, todo mundo tá feliz que é isso de manhã. Não, be honesto com mim aqui, você já começou a preparar para a Astralis na noite? Você se preparou para a Astralis? Não, eu nem imaginei que eu ia ganhar da Big. Então, agora, é o deixa a vida que vem a lucro, né? A gente vem, e aí a gente tá se preparando, mas aí tinha que assistir o link, que era um jogão, né? E você viu ali que foi o jogão mesmo. Então, agora, a gente jogou pouco mapa. E vamos ver aí como é que vai ser. Aí, Céss, Céss. Não tem muito que eu posso dizer, mas eu não vou falar que é o link. Não, eu entendi, eu acho que você disse isso, Boras, você sabe que eu amo esses pontos. Mas, quando se trata da Astralis, o que você faz para a Astralis? Que é a bala, cara. Não paro por nada, ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim eu tô bem. Se nunca foi como eu pensei. Se eu falo, eu faço o meu bem. Eu sou tão melhor do que eu imaginei. Hoje eu só procuro alguém. Quem me faça querer... E aí Obrigado.